O que é o Globo? 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 O Globo? O Globo? O Globo? Ele poderia expulsar o porquê? Foi de sola por cima da bola Vai dominando, trabalhando Roubada de bola É difícil marcar o Flamengo, eles não guardam posição, se movimentam, se aproximam e é difícil encaixar Quando o jogador está posicionado... Bate para o gol! O molecado ia dizer... O molecado ia dizer... Aí, essa zaga bugou, meu irmão, deu bug na zaga Ai, que legal Já botou na frente Bola tocada mais à frente... Quando ele não tremula a bandeira, ele não tremula a bandeira, ele está dando lateral, né? Vamos junto e acertar Toca de cabeça! Tocou de cabeça, não tocou legal! Cabeçada no futebol, às vezes, em muitas circunstâncias, é muito mais posicionamento do jeito, posicionamento do que altura, propriamente dito Sexta, histórias de superação e solidariedade O Globo Repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade Fez o corte e a roubada de bola Falta Aí, Gareth Bale Lukaku Tentou o passe Daí Sensacional! Teve a chance! Passe não foi legal, não Chegou cortando Aí, dominando Trabalhando Um chutão lá para o ataque Mais uma bola longa Tillemann Apita o árbitro Fim de papo no primeiro tempo 1 a 0 N Dawn N Dawn Vai jogando mais de uma vez Do jeito que Sensacional! Teve a chance! Toca de cabeça Tocou de cabeça, não tocou legal Se apresenta, ele toca, boa bola Tentou o passe Boa bola tocada Tentou fazer uma jogada individual, perdeu De Bruyne No seu estilo, carregando, conduzindo, criando Recebe com liberdade E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Despacha, joga lá pro ataque Vai dominando Entrega na esquerda Tentou fazer uma jogada individual, perdeu Tá marcada a falta E eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração Que mexe no estilo da equipe jogar Você tá apostando na individualidade do atleta Sem mudar o jeitão do time Dá um chutão lá pro ataque Protege, domina Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Desarmou Foi limpo Tá marcada a falta Deu Foi a última Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro Que é o limite É o limite que o jogador pode chegar A partir daí Advertência com cartão amarelo Não conseguiu o domínio Recupera a posse de bola Despacha, joga lá pro ataque Mertens E toque Tá na expectativa Da tal da placa de acréscimo Falta sobre ele O juiz olhou pro relógio Apita Fim de papo Fim de papo Fim de papo Fim de papo Defacha